Tem duas características que eu sempre observo numa nova coleção. A primeira delas é a questão da atemporalidade. Eu acredito em peças nas nossas casas que durem anos, décadas, lindas. E a coleção ONA tem linhas puras e o desenho é muito bem resolvido. Então são peças que daqui a 30, 40 anos estarão plenas nas nossas residências. O segundo ponto é a versatilidade. Durante todas essas décadas, o nosso estilo pode mudar. São peças que acompanham qualquer projeto em diversos estilos. Acho que esses dois motivos já são suficientes para eu elencar a coleção ONA como uma das minhas prediletas aqui na feira.